Opa pessoal, tudo jóia? Eu sou o Ricardo, criador do canal Vivendo na França e hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma dúvida, que muita gente tem essa dúvida na cabeça. Será que vale a pena deixar o Brasil e ir morar no Portugal? Ir morar no exterior, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que seja? Então pessoal, eu também tinha essa dúvida na minha cabeça há 7 anos atrás e por isso que eu tô aqui nesse vídeo pra tentar ajudar vocês a esclarecer algumas coisas. A primeira coisa que você tem que ter em mente, você tem que saber o que você quer, o que você quer conquistar. A primeira coisa que você tem que ter em mente, o que você quer pra sua vida. Se você quer sair do Brasil pra ganhar mais dinheiro, ou porque no Brasil, ou porque você tá sem trabalho, ou você tá buscando estir de vida, tudo isso você tem que ter em mente. Vamos falar do Portugal, porque é onde os brasileiros têm bastante interesse de ir, né? Então a primeira coisa que você tem que saber hoje, que Portugal, sim, é um país muito bom de se viver, é um país que tem um estilo de vida muito bom. Mas se você for a Portugal achando que vai ficar rico, pra ganhar dinheiro, assim, pra ganhar dinheiro, achando que vai ficar rico, então é melhor você rever os seus conceitos. Porque Portugal é um dos países da Europa que tem o menor salário da Europa. Se você for a Portugal pra ganhar dinheiro, você tem que ver certinho, porque você tem que ver, fazer bastante pesquisas. Porque hoje, sabemos que em Portugal a média de salário é 600 euros, 630, uma coisa assim, 600 e poucos euros. Eu não moro em Portugal, moro na França, mas conheço muita gente que mora lá, muitos amigos, e conheço muitos portugueses também que vêm de Portugal morar aqui na França. Se você estiver buscando um estir de vida, sim, é um dos melhores lugares pra se morar, é uma língua que, é a mesma língua, né? Língua portuguesa. Tudo isso você tem que ter em mente, porque você também vai ter gastos lá, né? Você, se você, mesmo se você converte, você se empolga um pouco, converte um euro em reais, e fala, nossa, vai dar tantos em reais, mas você tem que ver também os gastos, né? Você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, luz, você vai ter que fazer compra. Então, tudo isso são gastos. E um conselho também que eu dou pra você, faça bastante pesquisa, sim. Se você tá no Brasil hoje, tá querendo mudar de vida, tá querendo algo mais, então, sim, compensa se arriscar, você tem que arriscar, né? Hoje em dia, se a gente não se arriscar, a gente nunca tem nada. Claro, né? Tem que ser um, tem que se arriscar, mas planejado, né? Tudo tem que ser planejado, não adianta você fazer isso por impulso, do dia pra noite. Isso tudo é um cálculo que você deve fazer. E uma, se você tiver família, eu não conselho você pegar e levar a sua família, assim, com você, levar sua família, assim, do... Se você tiver família, eu não conselho você pegar a família e ir pra Portugal, assim, sem nenhum planejamento, sem ter onde ficar, sem ter um trabalho. O mais certo a fazer é você pegar e ir sozinho, ver como é que é o país, ver se você gosta da cultura, ver, arrumar um trabalho, arrumar um lugar pra ficar pra depois você trazer a família. Porque tem muita gente que faz isso, né? E acaba se frustrando e acaba não dando certo, porque não teve um planejamento certo, né? E também sai com o objetivo que você vai, você vai conseguir. Não vai ser fácil, claro, não tem na sua mente que vai ser tudo fácil. Já sai sabendo que vai ser difícil, mas sim, sai com o objetivo que você vai conseguir. Venha preparado pra trabalhar. Muitas vezes, você tem, a pessoa tem uma formação no Brasil e acha que vai chegar aqui e vai arrumar um serviço na mesma área. Então, venha sabendo também que não é assim as coisas. Você pode chegar aqui e trabalhar num serviço que não é a sua área, um serviço que você não vai gostar. Então, tenha tudo isso em mente. Outra coisa muito importante também é aprender de sua viagem. Venha, faça um seguro de viagem, faça reserva de hotéis, tudo certinho, tudo dentro da lei, pra você não ter problema com imigrações. Porque tem muita gente que vem também, né? E não pensa nesses detalhes e acabam sendo deportados por esses motivos ou por alguns motivos mais simples, né? Que a pessoa acaba esquecendo. Então, pessoal, esse é o meu conselho pra vocês. Espero que eu tenha ajudado. Se você tiver vontade de sair do Brasil, mudar de vida, conhecer países diferentes, sim, vá em frente. Que é só assim que as pessoas conseguem mudança na vida, né? Então, se você quiser realmente ir pra Portugal, vou deixar um link aqui embaixo pra você conhecer mais detalhes sobre Portugal, sobre a vida em Portugal, sobre bastante coisas em Portugal que você pode se interessar. Clique no link abaixo e descubra mais informações. Vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o joinha, deixa o comentário abaixo se você não concordou com o que eu falei também. Deixa a sua opinião, ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço.